E vamos falar sobre o técnico Orlando Ribeiro, que assume o Santos de forma interina, auxiliado por Claudio Amiro. E já no clássico contra o Palmeiras, Orlando Ribeiro vai comandar o time Santista. Ele que tem uma sequência de jogos aí bem complicada, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Internacional, né? Todos os times que estão na parte de cima da tabela. Então vamos conhecer um pouco o treinador. Caso você já acompanhe o time Sub-20, fique à vontade para deixar a sua opinião. Mas antes da gente falar do Orlando Ribeiro, quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. E dica de amiga, tá? Baixa o aplicativo agora, não perde tempo, é gratuito. Porque aí você colocando que você torce para o Santos, você recebe todas as informações do peixe para você ficar por dentro dessa busca do Santos por treinador, gerente, executivo de futebol. Então saiu a notícia, a OneFootball não perde tempo e já te notifica na hora. Então baixa lá o aplicativo para você ficar por dentro, pelo link na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo na sua tela. Bom, vamos começar falando então como que o Orlando Ribeiro joga taticamente, né? Ele é um treinador que gosta bastante do 4-3-3, que o time do Santos profissionalmente, no time principal, já vem utilizando essa formação também, né? Nos últimos treinadores. Que aquilo, com dois pontos de velocidade, vai ser o Soteldo, vai ser o Lucas Braga ou o Ângelo, né? Agora que saiu o Lísica, pode ser que o Ângelo ganhe uma sobrevida aí entre os titulares. E o Marcos Leonardo, quando vão jogar o Marcos Leonardo, o Angu, o Ruanseco, enfim. O Orlando Ribeiro, só para deixar claro aqui, ele assumiu o Santos, chegou ao Santos depois do vice-campeonato do Santos na Copinha. Antes ele estava no Palmeiras e no São Paulo. E é um time, o Sub-20, para quem não acompanha, que tem as suas limitações, né? Não é um time que é uma seleção, a Sele Sub-20, né? Tem as suas dificuldades, mas é um time que é organizadinho. Dentro das suas carências, das suas limitações, é um time que sabe rodar bem a bola, né? Tem jogadores interessantes ali e tal. Tem um David, que às vezes é emprestado do Sub-17 ao Sub-20, que dá uma certa potencializada no ataque, mas tem jogadores interessantes, né? Tem o Miguelito, enfim. Então, vem fazendo um bom trabalho o Orlando Ribeiro. O Santos, que estava no Campeonato Brasileiro, mas infelizmente foi eliminado, né? Dois jogos que o Santos não conseguiu vencer e aí acabou sendo eliminado. Mas no Campeonato Paulista, tá bem. Inclusive, ganhou recentemente do Corinthians na Vila Belmiro. Tá bem encaminhado para as quartas de final da competição do Paulista. Dito isso, vamos a alguns números do Orlando Ribeiro no Santos em 2022. E depois a gente fala também sobre alguns títulos nas categorias de base que ele já conquistou. Então, na temporada 2022, 29 jogos brasileiro e paulista Sub-20, 71,2% de aproveitamento, né? 20 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. 76 gols marcados e 28 sofridos. E títulos no Sub-20. Campeão da Copa São Paulo, em 2019, pelo São Paulo, onde inclusive Ed Carlos jogava. Então, ele treinou o Ed Carlos. Será que Ed Carlos, agora com o Orlando Ribeiro mais próximo ali, vai dar chance para o jogador, pelo menos, ser relacionado? Porque o Ed Carlos, ele já não tem mais idade Sub-20 e não está sendo utilizado no time principal. Inclusive, se discute, né? O contrato dele até o meio do ano que vem, o que fazer com o Ed Carlos? Renova? Empresta? Né? Então, será que o Ed Carlos pode ganhar alguma chance? Fica aí a dúvida no ar. Aí, continuando, títulos. Campeão da Copa do Brasil, 2018. Campeão da Supercopa do Brasil, 2018. Vice-campeão da Copa Ipiranga, 2018. Títulos no Sub-17, Campeonato Paulista, 2016 e 2015. Vice-campeão paulista, em 2021, pelo Palmeiras. Semifinalista da Copa do Brasil, 2021, pelo Palmeiras. Copa Belo Horizonte, 2016 e 2017. Campeão trissérios do Catar, 2017. E Fan Cup, pelo Palmeiras, 2018 e 2021. Tá bom? Então, esses são alguns títulos aí do Orlando Ribeiro, no Sub-17 e no Sub-20. Nájula, o que você espera do Orlando Ribeiro? Minimamente um time organizado. Um time que saiba trocar passe, que não fique sendo tão exposto assim, né? Não ofereça tantos erros individuais. Que consiga finalizar. Porque o time que o Santos tem, com o Soteldo, com o Marcos Leonardo, que é o artilheiro do Santos, um Ângelo, que é o Nájula, tá? É uma opinião pessoal, se você discorda, não tem problema. Mas eu, Nájula, gostaria de ver mais o Ângelo em campo e não o Lucas Braga, né? Então, eu acredito que esse time tem mais potencial. Cheguei a falar aqui em um momento, no começo do trabalho do Lisca, que eu enxergava que o Lisca poderia fisgar uma vaguinha numa pré-libertadores. No G8. Hoje o Santos estava no G8, né? Agora o Santos está na décima colocação. Só que com os últimos jogos do Santos com o Lisca, eu já fiquei meio... Hum, será que o Santos consegue um G8? Então, o time do Santos é horroroso? Não acho que é horroroso. Não é uma seleção, mas não é horroroso. Acho que o Santos tem um time que é suficiente para conseguir uma vaga numa pré-libertadores. Óbvio que a gente não sabe se o Orlando Ribeiro vai terminar o ano no comando do Santos, se o Santos vai apresentar um treinador. Inclusive, o nome do momento é o BKSS. Tem até vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card depois que terminar esse vídeo para você assistir, caso você não tenha visto. Mas eu espero isso do Orlando Ribeiro. Não vou me empolgar se porventura ele fizer bons jogos, vencer. Vai que vence o Palmeiras, né? Isso aí. E também não vou achar que é o fim do mundo se o Santos não tiver uma sequência tão boa com o Orlando Ribeiro. Porque a culpa não vai ser dele. É um time que ele não conhece. É um time, o Santos, que não tem executivo de futebol desde a saída do Chumbinho. Não tem um gerente de futebol. Não tem um treinador. Foi mandado embora. Não para treinador, o Santos. A cada trimestre, um treinador é mandado embora. Então, o último culpado disso tudo vai ser o Orlando Ribeiro. Mas eu espero um time organizado. Um time que treine, né? Chega de folga e regenerativo. Chega de folga e regenerativo. É isso que eu espero do Orlando Ribeiro. Boa sorte para ele. Espero que ele consiga fazer um bom trabalho. E também vamos ver aí se o Santos vai contratar ou não um treinador para que ele volte para o time sub-20 e continue o seu trabalho no sub-20. E o Santos também toque a sua vida no time principal. E como eu disse, baixe o aplicativo da OneFootball. O link está na descrição. Porque lá na OneFootball você fica... Ó, recebe na hora a informação. Se sair algum treinador, algum gerente. O Santos está esperando aí a resposta do Luxemburgo. Então, baixa o aplicativo da OneFootball. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Link na descrição ou aqui pelo QR Code. Grande beijo para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.